MÚSICA MÚSICA tá vindo ai, gelinho tá vindo, põe mais de semana mais, deva de abu, aqui, deva de abu, que vai de begueirinha, mas não tem nada, ai ninguém tão sempre na via, então tá me fala mola somedinha, fala daqui sua sucupira, eu eixo a jabecaída, chinela remenada, abrigou somedinha, entre já no mundo um, mas ninguém sabe olhar, mas ninguém sabe olhar, eu já não peguei visão, agarrei, eu recebi, já não peguei visão, agarrei, eu e você me vai, vai, mas ninguém vai, vem, vai, não brinca assim, che, não Não brinca assim. Não brinca assim. Ninguém mete o pé Topo e Danger E aí de clima, vamos nessa Vamos lá, tá lhe dá Tá metendo, tá tirando Vamos embora Aqui, aqui chefe Mana, eu tô orgulho do gueto A carregar o sucesso da nova geração Topo e Danger